Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, hein? Estão higienizando as mãos, usando a máscara quando for necessário? Isso mesmo, muito bem! E logo, logo estaremos de volta, hein? Mas, hoje a nossa aulinha é de português. Vamos corrigir a atividade da semana passada e vamos dar a explicação da atividade dessa semana, tá certo? Mas, antes disso, vamos fazer o quê? Isso mesmo, vamos agradecer a Papai do Céu! Vamos nessa? Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus Abra a boquinha para cantar Fecha os olhinhos para orar Sou uma criança de Jesus Sou uma criança de Jesus Abra a boquinha para orar Fecha os olhinhos para orar Querido Deus Gosto muito do Senhor Gosto da mamãe Gosto do papai Gosto dos coleguinhas Gosto da minha escola Gosto de toda a sua criação Senhor, meu Deus Eu te agradeço por mais um dia E continue nos abençoando Amém! Vamos cantar? É isso aí Levanta desse sofá Levanta dessa cadeira E vem cantar Vamos lá Preparados? Fui ao mercado Vem pra café E a formiguinha Subiu no meu pé Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Vem pra papapá roxa E a formiguinha Subiu na minha coxa Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar melão E a formiguinha Subiu na minha mão Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar jirimão E a formiguinha Subiu no meu bumbum Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar um x E a formiguinha Subiu no meu nariz Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar café E a formiguinha Subiu no meu pé Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar papapá roxa E a formiguinha Subiu na minha poxa Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar melão E a formiguinha Subiu na minha mão Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar girimão E a formiguinha Subiu no meu bumbum Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Fui ao mercado Comprar um giz E a formiguinha Subiu no meu nariz Eu secundi, secundi, secundi Mas a formiguinha Não parava de suger Eita formiguinha Donada, hein? E desobediente Não sei não, hein? Agora, pega o livro de português E coloca na página 13 Vamos corrigir a atividade Lembrando que é o módulo 3 Vamos nessa! A tia falou que A letra R tem o som forte E tem o som fraco Só pra revisar Pra gente fazer a correção O R Ele tem o som fraco Quando ele tem aquela Tremidazinha, né? E ele sempre vem no meio De algumas vogais Como caranguejo, né? Cereja E o R forte Como rato Som mais forte, né? Ele vem no início da palavra Na página 13 Que vocês pegaram aí Vamos fazer a correção Tem um acróstico Com a palavra Respeito E diz assim As palavras que formam Esse acróstico Apresentam um sentido Positivo ou negativo? Positivo Isso mesmo Positivo Porque é esperança É sabedoria É paciência P Qual das palavras Do acróstico Você considera Mais importante? Por quê? Aí é uma resposta Pessoal, né? Tenho certeza Que vocês colocaram A escolha Inclusive a tia No dia da explicação Da atividade A tia disse qual Que ela achava Importante pra ela, né? C As letras iniciais De cada verso Formam uma palavra Que palavra foi essa? Respeito Isso mesmo Vocês colocaram No primeiro quadrinho O R Depois o E Depois o S Depois o P Depois o E Depois o I Depois o T Depois o O Ó Respeito Na página 14 Complete os nomes Das imagens a seguir Então Rato Vocês vão colocar O R E o A Né? Xícara O R E o A Tenho certeza Que todos Acertaram Veja Mas corrijo Régua O R E o E Aí vocês vão colocar O acentos E o agudo Aquele tracinho No E Cereja O R E o E Rodo O R E o O E touro O R e o O Certo? Certo? E agora Pede Para vocês pintarem De azul O A O R Quando o R for Forte E amarelo Quando ele tiver o som fraco Então vamos lá Então vamos lá acompanhar Para vocês corrigirem O de vocês Esse daqui O Rá O Rá Ele tem o som Forte Rato Então vocês pintaram de Azul Azul Isso mesmo Chica Rá Rá Tem o som fraco Então vocês pintaram de que cor? Amarelo Muito bem Régua Um som forte Então vocês pintaram de que cor? Azul Isso mesmo Cereja Um som fraco Olha Cereja Então Amarelo Rodo Um som forte Azul E touro Um som fraco Amarelo Certo? Então ficou Azul Amarelo Azul Amarelo Azul E amarelo Certo? Corrijam aí Letrinha C A letra R Tem um som forte No início da palavra Ou no meio da palavra Falei nesse instante Foi no início Tenho certeza que vocês acertaram Página 15 Observe os caminhos Que levam a família Até o parque Tem lá o caminho O primeiro caminho E o segundo caminho No primeiro tem rosa Tem rosa Relógio Rádio Rede No segundo Girafa Aranha Coroa E pirulito Ah De vermelho Vocês pintaram O que tem o som com R forte Qual foi? O primeiro Esse caminho aqui E de amarelo O segundo caminho Certo? E agora aqui embaixo Vocês colocaram O R no início da palavra Foi rosa Relógio Rádio E rede E o R no meio Girafa Aranha Coroa E pirulito Certo? Corrijam Aí vem a letrinha S De Sá Cési Sócio Mas o S Ele também tem o som de quê? De Z Não é isso? Tem o som de Z Nós falamos um pouco das carinhas Dos sentimentos E aí diz Um pouco das carinhas Ó Foi pedido pra fazer o do Material complementar Ficou legal Posta aí Eu quero ver Quem fez o material complementar Tira a foto E marca lá O colégio magistral Arroba colégio magistral Certo? Aí diz assim B Pinte um emoji Que apresenta Como você está se sentindo hoje Aí foi uma resposta Individual Né? Aí cada um pintou Como vocês estavam No dia que fez a tarefa C Escreva no espaço ao lado A letra inicial do título Qual é a letra? O S A D É pra fazer o material Que eu quero ver a foto No Instagram da escola, hein? E Vamos pra página 17 Corrigir também Observe as imagens abaixo Tem Salada E Camisa Pede pra circular Contornar As sílabas Que tem a letra S Então Circula o Sá Circula o Zá Assinale Como é o som da letra S nessas palavras É igual ou diferente? Diferente Próximo Ligue as partes Que formam a mesma imagem E escreva o nome de cada uma delas Vamos ver como ficou? Esse foi ligado pra esse E esse pra esse Que formou o que? Sapato E Saia Já o outro Esse ligou pra esse Esse ligou pra esse Que formou o que? Sorvete E sofá Foi isso? Corrijam aí, hein? Vira a página E tem na página 18 assim Contorne as imagens Que começam com a mesma sílaba Da imagem do primeiro quadro Então Sabonete Qual foi que vocês circularam? Isso Sacola E coloca aqui Sacola Aqui É Um selo, né? Circula secador E coloca secador Aqui Sofá Circula Sopa E coloca o nome Sopa E caranguejo Ops Siri Circula o sino E coloca O nome Sino Certo? Colocaram, né? Corrijam E a última questão É pra vocês colocarem as iniciais Pra ver que palavrinha forma E depois fazer o desenho, né? Desenho Cada um fez Como achou melhor E eu tenho certeza que devem estar lindos A primeira palavrinha formou casa E a segunda palavrinha ficou vaso Certo? E aí vocês desenharam esse espaço aqui Casa e vaso Certo? Agora que já corrigimos a nossa tarefinha Vamos conhecer a letrinha V V de vaca V de violão É muito legal Então ela tem a família dela também Que é o vá O vé Vi Vó E o vu Vamos conhecer? Aí tem Você sabe o que são valores? Olha lá Uma folhinha falando sobre os valores que temos, né? Que vocês aprendem com o passar do tempo Aí tem a responsabilidade Como foi citado no lacrosco A obediência O compromisso com as tarefinhas A honestidade, né? Achou algo perdido Devolver Ser solidário com as pessoas Ser generoso Ajudar o próximo, né? A educação Estudar bastante Aí tem aí alguns desenhos Tem o amor Aí Letra A Quais dos valores apresentados no cartaz Você já conhecia? Tenho certeza que a maioria Conhece muitos daí B Você conhece outros valores que não foram citados no cartaz? Qual foi esse valor? Coloca aí No espaçozinho C Por exemplo Aqui não tem um Que é muito importante O respeito ao próximo, né? C Pinte o quadrinho com a palavra que indica o assunto Do cartaz que você leu É o estudo Valores Ou casa Pinta aí bem bonito, certo? Agora contorne a primeira letra da palavra do quadrinho que você pintou Qual é a primeira letra? Qual é a primeira letra? Você vai ver qual desses você pintou e vai circular a primeira letra, certo? Página 22 Na página 22 diz assim Desembaralhe as letras para descobrir os nomes das imagens Tá tudo misturado Tá tudo misturado Deu a louca nas letras Mas tem um desenho Então vai ficar fácil de descobrir Isso aqui é o quê? Tem que ter a letra V É VU E aí? Coloquem aí Não vou falar não Isso aqui é o quê? Coloquem aí E esse? E esse? Vejam aí Desembaralhem as letrinhas E vejam que palavra vai formar É bem legal fazer isso Número 1 Leia as palavras a seguir Aí tem Vigilante Vestido Novo Bisavô Adesivo Vila Ave Detetive E ouvido Agora escreva no quadro abaixo As palavras com Duas sílabas Três sílabas Ou quatro sílabas Tia, como é que eu vou fazer isso? Lembra que a tia ensinou aí na sala Que Tem dificuldade Baixa palma Vou pegar três palavrinhas para a gente fazer Vigilante Vi Gi Já foram duas Lã Pé Quatro vezes eu bati palma Então tem quantas sílabas? Quatro Novo No Vó Quantas sílabas? Duas Isso mesmo Bisavô Bi Uma Zá Duas Vó Três 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 sílabas Então presta muita atenção Lê a palavrinha Cada uma por vez Até para treinar a nossa leiturinha E vai batendo palma Para a gente ver como ficou Certo? Vamos para a próxima página Página 23 Onde diz assim Escreva o nome de cada uma das imagens a seguir Tem E depois Resiste a quantidade de sílabas que tem cada uma delas É bem parecida com a outra, né? Aí tem Que imagem é essa? Escreve o nome e coloca quantas sílabas tem Escreve o nome, ó Uva, sorvete, televisão, novelo, ovo, ventilador e vara Escreve as palavrinhas e coloca quantas sílabas tem Certo? Boa tarefinha E vou deixar aqui um desafio para vocês Vocês vão pegar Três objetos que você tem aí na sua casa Com a letrinha V E vão tirar foto e marcar a escola, certo? Procura aí Pede ajuda da mamãe Pede ajuda do papai Procura na casa toda Três objetos Tia, eu não achei três Pode ser dois Dois objetos Que tem a letrinha V V de vaca V de violão, hein? Quero ver, hein? Estou esperando esse desafio Um beijão, meus amores E até a próxima aula Tchau, tchau